Oi back boys, comendo o PS Live, hoje em Underused, porque eu acho que até a próxima geração eu não devo pra jogar Overused, sendo mais sério. Enfim, talvez seja exagero, talvez uma vez que você manda eu jogo, ainda não, porque tipo, Overused já deu o que tinha que dar, tá ligado? E se vocês forem ver, os três pokaões mais usados de Overused são os mesmos há tipo oito meses seguidos, tá ligado? Nada mudou nesse metagame, tipo, na verdade mudou sim, o metagame só ficou ainda mais que o cabotão, que agora tem Galg Fire, Volcarone de volta, etc, e tal, mas tipo, tá insuportável jogar Overused, de cara, tipo, realmente não dá, mas vamos ver as teias baixas. Como se o ADV, Faple, Faple não, Hydraple, eu acho que esse Pokémon, a medida da decadência dele de ter, vai ficar cada vez melhor. E a decadência dele de ter usado a Lola também, que é algo que me preocupa pra caramba, porque, enfim, botões, né? A Light Clay era banida no passado e eu não sei o que a Smog ainda tá, tipo, é meio que óbvio que paredes é broken em singles, porque o efeito de paredes é bem diferente em singles do que em doubles. Pra quem não sabe, em singles, a paredes diminui pela metade do dano em VGC é apenas 25%, e tipo, a Smog por geração já percebeu que isso é broken em tiers baixas, e até hoje não fizeram nada. Eu não sei se, tipo, eu acho que a Smog tá meio que, ah, whatever, a gente desistiu de balancear isso, tá ligado? Porque, desde Sun and Moon, já dava pra ver que a Smog tava tendo dificuldade de balancear o meta, tanto é que até as imovies a Smog tava querendo banir, pra quem não sabe. E parece que, à medida que as coisas foram piorando, porque piorou bastante Galar, com a Shifu, Denamex, etc, parece que a Smog, tipo, ligou o dance, tá ligado? Tipo, vamos ligar o YOLO. E a culpa não é só da Smog, a culpa é da Game Freak no geral, porque ela tá fazendo o jogo muito voltado pra doubles, e aí, tipo, não dá pra balancear, tá ligado? E não é culpa, de fato, da Game Freak, porque, tipo, Smog não é oficial e tal, mas eu tô querendo dizer que, à medida que o metagame vai ficando mais pras singles, pra doubles, perdão, as singles vai sofrer, tá ligado? Eu acho que você entendeu o que dizer, se não entendeu, também, tipo, whatever, I don't care. Enfim, eu sei que o set desses virgos é bem da hora, tá ligado? Parece, tipo, o botões, mas é o, haha, pega ele no balão, o negócio é desse set. A questão é, esse set vai ser bom. Enfim, esse cara tem dois possíveis leads, internal threats e nannytales. Ótimo, é só com o season que eu pego os dois. Eu tenho bullet punch, é x4 super efetivo. Eu quero até praticar a troca do... Ele tem dois plays, ele pode ir made of buzz e pode ser no led. Eu vou assumir que esse cara de 1372 de elo, ele não vai ser, tipo, o Galga Botões, que ele vai, tipo, usar um pouco do cérebro dele. Eu vou me arrepender a lote, porque eu acho que esse cara é uma mula, mas eu vou respeitar o oponente. Ok, ele não é uma mula, nice. Enfim, ele foi punido por usar o cérebro. Se ele tivesse sido completamente ignorante, ele teria me vencido o turno 1. Tá bom, enfim, só dou bullet punch. Ok, o cara jogando certinho. Salvar o celular de, entretanto, eu achei meio meme. Mas tá jogando certinho, ok. Esse cara não tá só o Galga Botões. Ah, eu tenho SD, mas não vou dar SD, não. Só bota aqui na cofre. Ele tirou meu metal coach. Eu tirei o choice banderone dele. Ele é mais rápido que eu, então não vale a pena eu dar SD. Ele pode ter CC. CC provavelmente... Não, eu acho que eu vou tanco o CC, não. Eu vou dar CC, eu não quero. É, eu tanco o CC. Não é, tipo, nossa, como tancaço o CC, mas é tanquei. E eu acho que eu vou salvar o CIS ainda, porque eu posso... Tá ligado? Posso ficar dando uns soquinhos balas aqui. Como ele tá com a Iron Thresh, eu acho que eu não vou sacar. Que essa é bem sincero. Que vai que ele bota a Rocksman no Reason, né? Eu não vou botar o Switch. Ok, o cara entrou com a Iron Thresh pra perder de graça o Quark Drive dele. Esse foi um dos melhores plays que eu já vi toda minha vida. E agora eu tô com o celular, tipo, às vezes eu não sei. Quais as chances de ele ser mais rápido com o meu Blaze Can? De jeito nenhum, certo? Só entrar com o Blaze Can. Eu não tenho protect nisso, que é cringe. Ah, pior que eu acho que esse play é bad, porque eu tenho quase certeza que o Poltergeist destrói o Blaze Can, né? É, eu fiz misplay. Ele vai errar o Poltergeist, é interessante, porque não é bom o Sub Snake. É, tipo, ele sabe que o Nero é bom, por isso que ele deu o Sissi, eu respeito esse play. Mas enfim, se ele tá no Nany Tales, eu acho que eu sou Tupo. Não, eu trouxe o Maze, mas... Ahm... Eu acho que eu vou raid no Nany Tales. Eu ajude com o Naruto aqui. Ele deu Fall Play. Eu quero dar Hypnosis para indicar no Nany Tales. Mas Hypnosis erra. Mas se errar eu sou bad. Tá aí, eu sou... Eu vou até por hora de jogar safe. Ok, deu Toxic. Eu tenho um Anchor. Mas eu acho que o Anchor é um bad play se fazer. Só vou ver se eu consigo 60%. Eu consegui de fato. Gold. Eu consigo vencer com o Smiragol. Vamos tentar vencer com o Smiragol. Bora. É meio difícil. Ok, talvez eu consigo vencer com o Smiragol, que ele trocou por Iron Threats agora. Vamos dar Shell Smash aqui. Vamos clicar vai em Corinthians. O Smiragol. Opa! Essas Rocks aí. Foi o Ball Play, meu amigo. Eu dou mais um. Eu quero dar de novo. Eu estou com parede de pé, mas tipo... Eu tenho certeza que eu vou levar a Crítica da outra, não? Eu acho que não preciso dar de novo. Eu devo nocautear ele com dois Power Trip. E depois eu dou Terasso contra a Mande. Mas... Tirei certeza, mano. HA HA! PUM! WHAT?! Eu estou empolgado aqui, ó. Ha ha! E tipo... No... I'm serious, gente. So bad. Eu posso dar Terasso para causar mais dano, mas eu não vou fazer isso, não. Pera aí. Ah, eu estou tão cu... Ah... Eu estava esperando fazer esse play, mas eu vou fazer. Eu acho que não nocautei, mas tipo... Whatever. Eu vou fazer esse play. 9. 12. 10. 10. 10. 12. 16. 10. Uuuuh, delícia. Valeu a pena. Valeu a pena. E, e. Valeu a pena. Eu quero tirar um Threads. Se eu dar mais um Shareswet nocautei, eu acho que Population Bomb é mais forte do Power Trip, não? Batei Population Bomb. Aí ele dá Terasso... Ele viu Power Trip, então não vai dar Terasso Ghost, certo? 8. 7. 8. 8. 8. 7. Forfeit! Ah, eu vi o Forfeit aqui. Esquipto-1. Oh, que maravilha, hein? Quanto... Oh, que delícia, hein? Mano, Smirgol voltar é tão idiota, tá ligado, véi? Porque eles voltaram com o Smirgol, véi. Isso foi quando eu devia ter voltado. Eu realmente gostei desse 7, porque, tipo, ninguém espera isso, tá ligado? Ninguém vai esperar o lendário Sharm Smash Smirgol. Entretanto, tipo... É um 7 quase impossível de funcionar, porque Smirgol bate que nem uma flor. Mas... Enfim, deu bom, tá ligado? Olha esse metagame que era. O que é isso, velho? Oh, my God. Enfim, comissário dele tem os contra essa equipe é bad, que ele tem o Ogre, Poe e Aeromoth. Entretanto, eu não tenho um bom lead matchup contra isso, certo? Eu posso começar com o Latias. Se eu assumir que ele vai começar com o Aeromoth. Vai começar com o Ogre, Poe e Aeromoth, certo? É, o lead matchup é complicado, que é um core flip, de quem ele vai começar. Eu não tenho Switch contra Pedra, então eu acho que vou tentar começar bem contra o Anomoth. Contra o Ogre, não. Vou começar com o Scissor. Ok, deu muito bom. Eu quero bater com o Knock Off e tentar tirar as botas dos Apidus. Mas o problema é que eu posso levar Estetic. Mas se eu levar Estetic, eu sou ruim, né? Não é isso o ditado? É, se eu levar Estetic, eu sou bad. Só aceito. Eu não sei por que eu tento tirar as botas dos Apidus, sendo que eu não tenho... A minha equipe não tem a Technology, a minha equipe não tem... Não tem pedras. Mas enfim, deu o Lush. Se ele está ruim, quem está cheatando. Eu só vou bater com o Ficobin. We Ficobo, boys. Ficou neles. Ok, tirei 18. Ah, é que eu consegui o máximo Power, né? Fui Full Power aqui. Finalmente vai vir U-Turn, certo? Eu não quero entrar com o Scissor se ele der U-Turn, porque eu dou uma Free Switch para os Apidus da Volt Switch. Porque essa equipe não tem um bom Out tos para a Regen Core. Para... Como posso dizer? Para... Falei errado. Para Volt Turn Core, perdão. Enfim, o Gashomp entrou. Isso aqui é uma Final Fantasy Tales. Eu posso dar Swords Dance se predicando também que ele vai colocar Rocks ou coisa do tipo. Eu falei de fato. É arriscado, mas whatever. É, ok. Ahm... Ele provavelmente deve ser o Tank Shomp, mas isso deve tirar lote. Só enfraquecer ele. Oh, ok. Ele não é Tank Shomp, então. Very nice. Não, ele é Tank Shomp. Ele levou no Ridicul de Close Combat. O que é isso? Não vi, o que é isso? Se pudesse, hein? Alô, o Molo entrou. Eu meio que ia dar Terasso, mas eu não creio que nocauteia. Porque se eu dar Terasso e me livrar disso, eu vou estar looking nice no Master Sergeant. Para aí, vai dar Terasso se sim. I don't care. Eu acho que eu não nocauteia, mas I really don't care. Nocauteou também. Mano, o Blazik é tão forte assim. Ou esse cara esqueceu de fortar os poucos dele. Porque, rapaz, velho. Vai, enfim. Quanto precisa, eu tenho que trocar, obviamente. Vai, consegui dois nocautes. Tô, tô looking nice. E deu BP. Eu quero praticar os apps entrando, então eu vou fazer Double. Mas tá arriscado que pode ficar na minha cara. Bata com o SD. Porque se ele tiver Hitwave e quiser me nocautear, it's fine, tá ligado? Bata com o BP aqui. É, 54 é um bom dano. Deu Hurricane, errou. Very good. E dá BP de novo. Mano, cadê os efforts da sua equipe, cara? Tudo da sua equipe não tá resistindo nada. Que isso? Eu tô literalmente clicando o botão em tudo. Entretanto, eu perdi preço, certo? Que nada da minha equipe tanqueça. BP vai tirar a lote, entretanto. Mas acho que eu perdi preço. É, 54. Se ele não se boostar, talvez eu consiga vencer ainda. Ok, não consegui o Core Flip. Entretanto, já gastei meu Terasto. Eu não sei como que eu venci esses Tobinorant. Que... Deve ter Death in Link. Bom, eu vou entrar com a Lattes ainda aí. Que eu não tenho outra Cota aí por mim. Ok, não tenho ideia de seguir. Isso é bom pra mim. Eu vou bater direto com... Storage Power, porque eu quero nocautear logo isso. E se ele trocar, ele parente o Buff dele pra sempre. O que é irrelevante, né? Porque nada de outspeed nisso. Até o Fudderbolt, entretanto. Ok, eu vou bater com o Recover agora. Já que ele tentou... Como eu posso dizer? Já que ele tentou se boostar contra mim. Vai dar a pena dar mais um Calm Mind? Eu quero ter certeza que eu nocautei no Hit Kill o Caesar. Pra não deixar o Caesar sentar na minha cara. Ok. Eu tenho que fazer o Thunderbolt. Se ele me nocautear vai ser bad. A Aromoth tá low. A Aromoth tá low. Eu preciso isso aqui pra Aromoth ainda. Eu diria que sim, certo? Mas... Tem que dar o 3 pra me nocautear. Só bater o Thunderbolt, whatever. Ok, nocautei. É, que a equipe desse cara, por algum motivo, não tá atacando nada, tá ligado? E aí, deu forfeit. Eu achei estranho, porque tipo, logo é pra eu clicar o botão agora. É, logo é pra eu clicar o botão. A única coisa que eu não gosto dessa equipe é Speed Control, tá ligado? Essa equipe é muito lerda. Eu sei que eu tenho o Caesar, eu sei que eu tenho o Blaze Can, mas... Ah, tipo... Ainda assim é uma equipe bem lerda. Essa é a única crítica que eu tenho pra essa equipe. Mas, enfim. Ok, esse cara tá usando webs. Eu não tenho como impedir isso. Entretanto... Na verdade, eu... Pera aí, tá usando double webs? E o cringe, bro? É, no Terrox esse aqui é very bad também, porque senão eu dava share smash e sweepava esse cara. Começar com esse meio ganho aí. É, começar com esse aqui foi bad, por causa do brelon. Enfim, vai, Hydrapple. E do bullet seed. Eu vou clicar, ficou bem. Ok, era um... Esse tirou zero de dano. Na verdade, tirou bastante, mas... Mas, tirando ainda mais. E vou ver esses caras aí, se perto, pra gente ficar uma troca. É óbvio que eu vou trocar, tá ligado? É óbvio que eu vou trocar, tá ligado? É óbvio que eu vou trocar. Mas... Quem que eu taco, caso ele clique em Spore? To be honest, eu não preciso disso aqui pra nada, certo? Ah, mas não tem porquê eu dar um pouco de graça pra ele. Vou ter que aprender, tá ligado? Ele só clica o arrow aí, ok, deu bom. Perdão pelo skip to end, que eu tô ansioso. Ah, só clicar o Moonblast. E me deu o brelon, então eu tô ok. E a questão é se eu dou a hora veio sem entrar algum shiko web setter, ou se eu tento... Ok, só entrou Iron Threads, que eu tô ok. Iron Threads entrou... Eu não sei se ele é Steel Beam set, ou se ele só é Iron Head. Meio que ia entrar com o Blaze, que ainda dá Terasso, então. Porque eu não vou precisar de Terasso e mais nada dessa equipe, certo? Seria ligado no Smeargo pra tentar Swipar, mas aí tem o Zero Light. Eu vou entrar com o Blaze, que talvez eu dê Terasso, ou sim. Porque eu dou Terasso e nocautei ele no Earthquake, sem eu morrer no Earthquake. É, eu vou fazer isso. Já ganhei um buff na Speed. Se o Zero Light entrar, eu acho que eu posso dar Knock Off, porque o Zero Light não é preciso se buffar, porque... Na verdade, eu acho que ele vai precisar se buffar, né? Oh, isso aqui é o Nocautei agora. Ih, rapaz, perdi uma telaça à toa. Aí o Circe aqui me matou, cara. Ok, Blazik é bad. Eu realmente achei que o Blazik ia ter que essa hit. Blazik é trash. What the hell? Ok, perdi à toa, meu, meu Blazik. Essa partida eu não vou perder. Não fiz jogadas muito boas. Evite o Spinner. Tentar dar Recover aqui. E dar mais um Recover. Peraí, eu só não vou se tupando calmante. Eu não tinha o Nocautei com nada, então é melhor não fazer isso não. Só entrar com o Cesar. E eu vou proceder com o CC. Será que o CC? Eu tô com medo do Celo Light agora, porque esse Celo Light é obviamente o Foco 7. Uau, realmente fiquei surpreso de Iron Threads no Caution Hit com o Blazik. Porque eu tava sem, tipo, fogo. Ok, pelo visto... Sabe o Celo Light de novo. Agora, pelo fato dele estar low, eu posso ceder com o Celo Light. Eu só tô com medo dele tentar pescar, como posso dizer... Tentar pescar... Flinch contra mim. Porque eu não sei porque até agora ele não tentou, tá ligado? Eu sei que ele tá gastando o meu CC, mas então é um bom play também. Eu acho que eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui. Só trocar pro Cesar e bater com o BP. Não, nocautei com o BP. Bat. E agora eu entro com o Smigo e o C2. O pior é que o Atchord dessa partida não vai vencer o Celo Light. Celo Light vai vencer essa partida tranquilamente. Mas, enfim. Vamos bater com o Spore. Puxar o Smash e eu tentar fazer um milagre. Essa aqui é bem fraca com o Atron Threads. Mas o problema é quando... Ah, isso... What? Ok. Eu não sei se o Starts do Atron Threads. Como esse bicho é tão forte, cara? What the hell? DT Atron Threads. 112 de ataque, nocauteou, no hit kill, Blaziken e Smiragol. Ok. Tipo... Eu não sei se eu soube jogar esse jogo de Atron Threads ou se Atron Threads é o melhor como eu já criado. Porque, Jesus Christ, ele docauteou tudo na minha equipe bonitica. What the hell? Mas, enfim. Coorside na NTS. Aí tem o Metagross e tal, mas whatever. Ah... Whatever. Não, não vamos dar NTS de graça. Vamos jogar mais Fossegador. Oh, my God. Ele botou o Rocks em novo. Ele dá... Knockoff. Ele tocou o Lomomola. Se eu soubesse entrar com o Lomomola, ele dá a sua distância. Mas agora eu vou passar a sua distância também. Não, me deu Burn, que é muito bom. Isso aqui é tão arriscado, mas vou arriscar. Não quero. Ok. Ele deu Critical Roach, muito bom também. 10 speed type, por favor. O ICC não é mais rápido que uma Lomomola. Isso é tão bad. Please, ganha speed type, Cesar. Não ganha speed type, mas o Lomomola se foi. Isso é bom pro Blaze, só que tem que tomar cuidado com a Medibus ainda. Ok, o Metagross entrou. Eu não tenho speed, né? Ah, e ele sabe que eu não tenho também, porque a Lomomola foi mais rápido. Ele fez uma vez com o BP, então. Aí tirou um bom dano. Me deu Knock Off, me deu Critical Roach, muito bom. É Leftovers, se tu puder assim. Ahm... É uns 50 segundos se eu entrar com o Smeargo, porque ele tem dois Pokémons que absorvem Spore. E se eu entrar com o Blaziken e no Nocaute Alto, eu tô lascado. Hum... Eu subo paredes e tento vencer com o Blaziken. Sabe de uma coisa? Vamos jogar na... Aliás, eu posso dar Anchor primeiro e depois Aurora Veio. Mas aí eu vou ter menos suíço de paredes, né? Mas vale a pena ainda. Eu dou a Anchor. Dou Aurora Veio. Porque eu posso subir a Aurora Veio mais tarde, talvez. Gudrun entrou. Dou Hypnosis. Se esse Hypnosis acertar, esse cara tá lascado. Ó, fica feito, não acerto. Mas eu tenho Psych Fangs, então eu não posso dar Aurora Veio de novo. Errei três... Errei... Enfim, é bad. É bad. Daxar e Smash torceu pra ele trocar. Ele não trocou. A gente podia ter dado Spore. Mudou Spore. Errei o Fire Flip. É bad. Enfim. Essa equipe não é tão boa assim quanto eu achei que era, tô bem honesto. Eu dei sorte no primeiro cara que enfrenta. Essa equipe aqui não é tão boa assim. Vamos ser sérios. Só dar Terasa e Power, whatever. Já perdi essa partida não é. Ok, isso aqui é Specs Gudrun. Mas já perdi essa partida não é. Se eu se topar com a Latias tem... Não, não tem mais chance de vai ser. Isso aqui já foi. Isso aqui já foi de... Aqui já foi de... Já foi de Santos. Isso aqui é claramente Specs Gudrun. Ok, só bater com Fire Punch, whatever. Mad Bass entrou. Se eu der um crítico e nocautear eu ganho a partida. Mas eu não sou bom o suficiente. É, não sou bom o suficiente. Essa equipe falta tantas coisas, tá ligado? Essa equipe falta... Se eu der Kamite eu perco ou se eu não der Kamite eu perco. Eu não tenho muito o que fazer. Essa equipe falta... O que eu posso dizer? Essa equipe falta Hazards, essa equipe falta Anti-Hazards, essa equipe falta tanta coisa, velho. Essa equipe falta muita coisa. Enfim, vamos tentar mais uma com essa equipe. Vamos ver se a gente consegue... A partida contra Iron Threads talvez tinha como eu fazer alguma coisa. Se eu soubesse as roles e tal. Mas essa outra partida eu não tinha outro nenhum, tá ligado? Principalmente que eu errei vários Hypnose. Talvez se eu venceria se eu acertar os Hypnose, eu realmente não sei. Eu realmente não sei. Começar com o Hydraple, que eu acho que é o melhor lead contra os Counter de Ninetales. Uma coisa é certa. Uma coisa que eu gostei dessa ter é o fato de que... O fato de que Offense não é tão forte assim, tá ligado? Eu tô usando o clássico botão de Overused. E o clássico botão de Overused não tá sendo eficaz porque tem tanto Counter contra isso. E isso me deu esperança pra essa ter. Ok, eu vou predicar que o Hurricane vai acertar. E não acertou. Eu prefiro bater como um Black do Keepnose porque vai que ele tenta recuperar HP. O problema é que pode entrar Ogre pra um Cornstone e clicar no botão. Que essa equipe tem no Switch pra Fight Type. Entrar com o Scizor, que não é um play lá grande muito bom porque tipo, olha o tanto que eu vou levar. Mas whatever. E aqui eu vou praticar uma troca. Aqui é arriscado, mas eu vou praticar. Ainda bem que eu pratiquei. Porque eu peguei o Iron Threads, que é o mais broken que eu já criado todos os tempos. Porque é o que entra na minha cara e tipo, me destrói, velho. Bota real. Ele não vai clicar golpe terra, golpe steel, então eu vou entrar aqui no N-Tales. Eu não criticar o hit, entretanto. Ah, minha parede acabou. Eu sou tão idiota. Mas it's fine. Foi infelizmente calculado. Eu queria dar uma anchor nele. Foi infelizmente calculado porque eu tenho Terastonfly e Blaze Gun. Tenho não, brinco. Enfim. É, eu perdi essa partida também. Se eu consigo o Thunderbolt para Blaze, eu estou no jogo ainda. Obviamente que eu consigo o Crítico. Eu consigo o Thunderbolt para Blaze, nice. Então, por elas, por elas. Uau, isso aqui vai me salvar a lote. Principalmente se eu consigo um Fupara. Que pelo menos eu não vou conseguir. Porque eu sou bad. Cadê o Fupara? Hello? Hello, clã? Hello? Fupara? Hello? Hello? Obrigado, jogo. Depois de todos os anos. Fiquei 38. Ok. A Thunderbolt tirou mais. Thunderbolt tirou quanto? Tirou 19. Então, estou de fora de novo. Eu vou dar do recuo até acabar meus pp's porque eu não quero nocauteá-lo e o Green Ninja entrar. De graça. É, isso aí foi o melhor play. Porque se eu deixasse o Green Ninja entrar de graça, eu perderia 100% a partida. Por causa da tecnologia dele. Entrar com o Lattes é um bad play que eu posso dar terraça. Mas se eu dar terraça, ele vai ter igual psíquico depois. Mas a mesma coisa, dane-se. Ok, chocasse o jogo. Bateu com sua área de power. Óbvio que sai-shock vai tirar a lote ainda. E aí, de fato, eu quero que sai-shock, mas it's fine. Vamos se enfraquecer o Lattes. Ele me deu o trick, entretanto. Me deu o Scarf. Ok, eu estou trickado e ele tem o Green Ninja. Então, vamos ser espertos. E vamos sair daqui. O Heart Season. Eu mesmo sabe que ele pode ficar na minha cara. Não foi o Heart Green Ninja. It's fine. Dark Pulse é meio que free, certo? Eu vou a Lattes só pra forçar. Oh, ok. Não entendi muito pra esse play. Podia, tranquilamente, clicar... Clicar botões. Eu acho que eu saco o Smyrgo aqui, né? Pior que o Smyrgo tem como vencer se eu conseguir deixar o Smash em alguma coisa, né? Eu não quero sacar ele por causa disso. Maybe se eu sacar o Hydrable pra se tupar na cara desse Lattes que tem jogo. Porque o Blazik é um Icon também. Se eu conseguir... Não, o Blazik vai ser tão difícil de eu vencer com ele. Mas Hydrable... Hydrable tá com uma hit do Green Ninja. Então, acho que é uma boa ideia não sacá-lo. Eu saco a própria Lattes. Talvez eu perco o jogo se eu saco a própria Lattes. Vamos sacar o Blazik, whatever. Tchau, Blazik. Ok, eu dou o Lush Purge. E agora eu procedo com... BP é óbvio aqui, né? Mas eu tenho que dar BP. O Play dele é sacar o Threads. Pra não arriscar o Blazik. Ele sacou a Lattes, ok. O Lattes, perdão. Blazik entrou. Se se te destrói, então eu vou cagar o Blit Punch. Porque talvez eu te deixe na range da Lattes. Se você senta pra não, é que essa é maluca. Porque se eu vou... Ah, Flare Blitz, pera não. E aqui é tu com a Lattes e do Todebolt. Pior que tentar vencer com o Smirly, vai me custar pra caramba essa partida. Eu não devia ter feito isso. Você tem que dar Flare Blitz pra me nocautear, não? Ok. Você continua chocado o jogo? Muito bom. Não tem disciplina. O Greninja entrou. Eu da Terraço 100%. Mas eu não tenho o Counter-Play, certo? Tem que bater Flare Blitz ainda aí. Nossa, como esse cara jogando mal. E vai ser recompensado por isso. Não. O que você está fazendo, bro? O que você está fazendo? Você está especulando, Greninja? Ou você só é ruim mesmo? O que você está fazendo, cara? Bom, ele vai ganhar a Ash Farm dele. Não tem muito posso fazer. Eu tenho que dar a Ash Farm dele. E até era Poison, né? Então eu acho que eu perdi. Ah, não sei que o Smirly tanca uma Hit, mas não é o Smirly tanca. Isso aqui tanca uma Hit. Ele tanca mais isso para o ataque. No way eu vou tanca também, certo? Ah, tentar vencer com o Smirly custou pra caramba. Que eu podia ter... Ah, não sei, mano. Eu acho que nada tanca essa Hit. Enfim, torcer para o Smirly tanca. No way ele vai tanca mais isso. Não sei se sabe. Esse cara fez plays tão ruins e está sendo recompensado por isso, cara. Ele deu uma T-Shuriken de novo. Ele achou que era... Na verdade, não. Ele achou que era Fox 7. Never mind. Ele achou que era Fox 7. Ele achou que era Fox 7. Não foi o Bad Play, não. Só que ele foi recompensado. Enfim, essa equipe é trash. Eu gostei da... Do meme do Smirly, mas essa equipe é ruim demais, cara. Não dá não. Essa equipe vai ser ruim de partida no outro vídeo. Essa equipe é muito ruim. Mas, enfim. Foi a última que fez a líder de Overuse e tal. Basicamente, só colocou um monte de coisa na equipe para clicar no botão e tal. Mas, tipo, nem um pouco de assistente. A equipe não tem speed de control. Blaze can é um pokémon tão lixoso que é tão dependente do matchup. Porque, tipo... Enfim, tem vários... E sem contar também que o meu lead dessa equipe é super trash. O lead dessa equipe é totalmente ruim. Mas, enfim. E sem contar também que essa tier tem três pokémons pedra super forte. E essa equipe não tem resistência a pedra. Tipo... É tanta coisa ruim que tem nessa equipe. Segundo o seu cliente, eu acho que o Sky foi percutindo mais tipo... O que eu posso fazer. Consegui o Torniz, entretanto. Ele ainda não catei se for Specs. Se for Specs é, whatever. Ok. Deu taunt. É um bom player. Não vou questionar isso. Se for entrar Colatius. Ele deu o turn. It's fine. Aqui entrou Rupa Unbound. Se ele der a shot, ele é um bom player. Mas, não é bom player fazer isso. Ok. Ele deu, entretanto, Knock Off. Que também é um pouco chato. Mas, não é tão chato assim. Ele deu a gang shot. Errou. Very good. Eu tenho o Scizor. Então, eu vou clicar Hypnosis. Hypnosis. Nice. Eu vou errar mais um ou não? Dá. Nice. E agora eu to com o Blaze. Scanner e Grito vai por índio. Of course. Ele acorde de primeira. Ah, mas eu to rock this cup. Então, tá safe. Eu vou colocar Chomp. Tentar me levar logo desse Chomp. Eu não creio que nocautei. Mas, tipo. Borela. Só que capotando. Ok. Nocautei. Nice. O problema é que eu não nocautei o Alomomula. Ah, não sei quando eu tenho um Criticum. Ou ela seja especial defensiva. Eu troco o Tornadus. Você tanca esse Fire Punch novinho. O que você tá fazendo, meu filho? Você tem uma Alomomula. O que você tá fazendo, meu gajo? Você vai perder pra Blaze, cara. I see it. Como você vai perder pra isso? Mas é óbvio que eu ia tirar essa Fire Deckard. Mas é óbvio que eu ia me dar Fire Deckard. What the hell? Muito óbvio. Era óbvio que tudo isso ia acontecer. Ok, eu fui pastis. Podia ter salvo o Blaze que ainda é pra saque, mas whatever. Mas é engraçado que eu podia ter feito isso há 10 anos atrás e não fez. E era óbvio que eu devia ter praticado esse Terastle, né? My bad. Sinto muito por isso. Bom, já gastei meu Terastle. Então significa que eu provavelmente vou perder essa partida. Porque é assim que funciona. Você gasta Terastle e perde o jogo. Se eu botar parentes, eu consigo vencer essa partida. Na verdade, eu acho que só entro com o Hydrape e clico com o Earth Power, certo? Torcer pra não entrar com o Rupa, que é o play correto. Ele fez o play correto, felizmente. Não, ele vai dar gank shot, certo? Latias não vence a partida nem a pau. Latias é inútil. Meio que quero sacar Latias. Sendo bem sincero. Não, vou errar de nada entre eles, né, cara. Eu devia ter feito isso. Eu devia ter feito isso, meu filho. Só dar CC. Que ele sabe que bullet punch não contém. Que é a K9 se foi. Aliás, o Scissor limpa, não? Eu só preciso acertar... Eu não sou bem, meu filho. Não não cotei, certo? Mas não não cotei eu também. I guess o Scissor... Não, o Scissor não limpa, mas ele não tem mais ter aço pro Ogre, pão. O que significa que talvez eu vença com o Hydrape. Eu preciso que BP da Twitch KO no Ogre, portretanto. Senão eu perco a partida. Senão ele ser tupa. Não é Twitch KO. Vai dar uma brincadeira direta, né? Bom, se... Se eu conseguir 30%, eu venço nesse turn. Vai, Corinthians. Corinthians no ex. Trocou. Regou, 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 regou. Ai, Gastis. Eu vou high de Smeagol. Eu tô comendo ele da Flip Turn. Ah, não é, explico que eu sou do Nudo Dash Plot. É tipo... Ele é bem de Ogre, pão. Certo? Ele é bem de Ogre, pão. Mas nada eu me nocautei aqui. Ele pode dar o turn, entretanto, mas ele não me nocautei aqui, pão. Ah, ele é bem de Ogre, pão. Ok, Gastis. Se ele tiver SD, eu perdi. Só deu no cofre. Ok, não tem SD. Só bater com o Thunderbolt. Proceder com o Hydre, pão. E... É quase Flip esse turn, ó. Certo, é quase Flip, hein. I bet I am good. Ami, mia. Oh, my God. Epic Smeagol Sweep. Bora, vai, vai, Clint. Simbora. Oh, my God. Me deixa vencer mais uma com Smeagol. Please. Please, 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 please. Oito, oito, nove, sete, oito, 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 oito. Oh, my God. Que delícia, cara. Power Trip pra não errar. Esse equipe é tão bad, mas, mano, vencer com Smeagol é tão gostoso, cara. Que maravilha, cara. Mas, esse equipe é Thresh, cara. Jesus Christ, que equipe 1. Vai vencer com Smeagol é uma pena. Mas, Jesus Christ, esse aqui é muito ruim. Enfim, espero que tenham curtido o vídeo. Se gostou, deixe o like, se for pra mais. Se inscreva no canal e ative o ativamento. E até a próxima. Falou.